Várias danos de informações nisso, Codic Blue 2 Plays. Criar a info da check. Voltei, voltei, voltei. Eu tô no 1 ou no 9, tá? É pin red, tá? Check 3. Check tá do lado 3. A check tá no 3? Eu tô no 7, tá? Eu tô do lado do cubo. Posso pegar. Ele tacou um bagulho no cubo? Ah, talvez ele tenha pegado minha info, tá? A corrente foi em mim. Sim, sim, ele tá comigo. Cheguei no número alto aqui, check 3, né? Você ia puxar 9? Vou pegar o cubo, tá? Ah, Stanley que tá no teste, então? Eu tô na main, eu tô na main. Vou pegar um game do lado do ninja aqui enquanto isso. Tenho uma palletidinha agora, vou dropar a insta. Quebrou. Você quer atravessar, ninja? Vou tentar, cara. Vou tentar pegar a main. Eu tenho uma pallet aqui. Vou tentar tankar pro ninja, tá? Tankar, tankar, tá? Ok. Puxa pro 7. Tô tankando pro ninja. Puxa pro 7? Atravessar não é bom também não? Tem que estar, tem que estar. Vamos passar pela main, tá? Ok. Não é corrupt ainda. Eu vou 3 pro Stanley. Ele acertou. Deixa 9-9 Stanley. Aham. Quer reset ou quer que eu vou lá ajudar o ninja? Reset, reset. Hum, eu caio? É, caio. Tá quanto main ou eu feijo? Pode copar direto. Pegou em corrente no fade, talvez? Vou atravessar lá pro cubo, tá? Também no gancho. Tá aqui no gancho ainda. Pego. Você faz o save ou feijo? Posso fazer. Eu vou lá pegar o cubo Stanley. Tá instogando mais corrente. Fazendo o cubo. Vite salvou, vite salvou. Nice fade. Perfeito. Vou pegar o gen do 9, tá? Vou pegar pro lado da check, pro lado da check. Tem gen 9-9 lá, tá? 9-9, ok. Qualquer coisa, pop o gen lá ou fade? Eu popo. Espada é de loco do stunner. Pera, ele foi em você? Tô fazendo main na check. Virou no fade? Tá vindo pra mim na check. Fechou, fechou. Tô fazendo o 9, tá? Tô fazendo o outro 1, tem 2-1 aqui. Eu vou pegar o... Cadê ele? Me perdeu? Não, ele vai me achar. Me cura o stunner. Securo. Levando check de novo. Eu já fico pra ativar o bagulho ali. Vou pegar o 2-1 aqui. Provavelmente eu caio agora. Tá. Fica preparado pra ativar o reassurance depois. Eu ativo insta ou...? Mas espera um pouco. Ok. Tem coisa a fim de que você vai fazer o save solo. Se ele não bater, você baita e ativa. Basement, basement. Mas se ele te bater, você troca, sem deliverance. Tem. Você é Delicum Breakable não é ou não? Não, não. Não? Ok. Limbato. Nossa, ele bateu. Nice. Nice, nice. Ah, eu pulei. Hum, tá. O face tem deliverance. O face tem deliverance. Tá safe, calma. Tranquilo, tranquilo. Eu tô... Eu tenho o bagulho, o reassurance. Tá, tá safe. Eu só vou tirar a tensão dele aqui, pode ser? Safe. Tá. O face pule e salva. Pule ativa ou salva, né? Você pule... Acho que pule... Salva? Pule ativa, pule ativa, pule ativa. Pule ativa, pule ativa. Pule ativa. Tá. Nice. Só vaza do base, vaza do base, vaza do base. Eu vou poupar aqui, tá? Pra bloquear o do Stanley. O Stanley tá tankando o fate também. Vou pegar o cubo. Ele deu vindo na escada, ele tá subindo de novo. Eu tô insta no portão pra ativar o noyout, mano. Ele tá na escada, na escada. Ele tá na escada aqui. Eu vou ativar o noyout e procurou o noyout já. Subiu, subiu. Eu vou morrer, vou morrer. Noyout, noyout, noyout. Ah, eu tenho o noyout, eu tenho o noyout. Perfeito. Tá tirando. Vem, vem 9, Fade. Beleza. Vou dropar um kit na palitidinha aqui. Ele vai ficar aqui do lado. Ele vai ficar aqui do lado. Tá, tá. Mas eu dropei um kit na palitidinha. Se ele ir em você, eu salvo. Fade, não, Fade. Tá, tá. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Tá no 9? Tá open? Não, não, tá. Tá, segura no 9 aí, Fade. Tem um kit na palitidinha. Peguei, peguei. Eu vou abrir o portão do Sester. Tudo bem pegar o Shurgo, não dá nada. Tá, se pá que ele me viu passando. Mas ele tá cometando? Ele não pegou a info, ele não pegou a info do Fade ainda. Peguei agora, peguei agora. Tá, tô fazendo o Kugel, tô fazendo o Kugel. Perfeito. Tô ok, Bundy. Calma aí, eu tô esperando o meu sprint voltar só. Tô com a pedra. Tá, você tá do lado do outro lado, né? Na direita do Stanley, em relação ao 3. Fechou, eu vou travar ele pra você, eu vou travar ele pra você. Só vai, só vai, só faz, só faz, só faz. Só vai, Stanley, corre, corre, corre. Cuidado com a corrente, tá? Se ele tá com a corrente, quebra pro amigo. Nice, errou, 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 3 escape, 3 escape. Nice, nice. Aplego, aperto. Era muito. Nice, nice, nice. O cara foi mal, meu Smith, esse aqui, era impossível. Galera. Tô dentro de uma sala. Eu tô numa God Palette, eu acho que é, talvez, do 9 ou do 1, tá? Eu tô na... Eu não passei da BB Tech ainda, tá? Não tenho info. É, eu não peguei info também. É, o Ghost Face tá 7, o Ghost Face tá 7. Tem um, tem um. Não me viu, não me viu. Ghost Face tá no 7, tá indo pro... Tá indo pro 9 Biblioteca, 9 Biblioteca. Pode ser Haunted, tá? Haunted? Pode ser Haunted, pode ser Haunted. Não quer que eu tire, então? Não tira, não tira. Tô indo lá pro 1, tá? Eu perdi visão dele, ele tava no 8 e 5 ali. Não, não tenho visão dele ainda. Peguei Gen 9. Tá, tem dois totes fechados, é 8 e 5. Fechou. Tá, eu tenho o Gen no 4 corredor, vou pegar o do 4 corredor. Tem arruinar, tá? Peguei o Gen do 1. Tá comigo o 9, tá comigo o 9. Mistal que eu, no Dirk's pose, Dirk's pose. Fechou. Tem alguém para pro tankar pro Ninja? Tá, eu também. Mistal que 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 eu também. Tá, ele não tá em mim. Pego, não tá em mim. É, pegada isso com o Ninja. Enquanto isso. A Rainะhaunted... Corrupt, que ele tinha? Ele não furou o 4 e dá stealth. Talvez tenha 1. Ok, só alguém faz o seu. O Fade vai salvar? É, o Fade salva, o Fade salva. Fechou. Ficou do save do Ninja. Droga. Deixa eu ver onde ele vai. Tá indo para o Gen 2, da main. Ahn... Ficou stealth, provavelmente. Sem visão. Fiz o save do Ninja. Ok, des... Descurai aí o Fade. De coreu aí. o o o o e o o o o o Estartei 6, tá? Estartei 6, estartei 6. Eu tô no 3, resultando. Revelei, revelei, revelei. Pode me givar, talvez? Eu só tenho 4. Rounded. Ah, CZ ainda fez? Não, não, apagou 4. Apagou 4? Me givou. Deve tá indo aí. Talvez stealthou. Pop 6 está indo 9. Tá, eu tô no gen do 8 barra 9 aqui, mas eu posso givar. Ele tava no gen que eu popei e foi pro 5, mais ou menos, tá? Eu tenho stealth ainda, tá? Eu tô na godpalish, eu tô numa godpalish. Não volta, gente. Ele tá no 5, ele tem pentimento, ele tem pentimento. Ele tem pentimento. Qual totem cê tirou o fade? O do 5, o do 5, o do 5, o do 5. É, tem um no fundo 8, tem um no fundo 8. Eu vou tirar o pentimento, tá? Tem ainda, tá? Aham. Vou tirar o pentimento. Nice. Pode ficar pro save do fade. Ele tá descendo 3, tá descendo 3. Alguém tem o perk, quem que é o perk da Rebeca? Tem eu. Você, ok. Eu também. Ah tá, eu tô com... Eu tô com diametal gray. Tá aqui no 4, ele tá aqui no 4. Ele tá no 4, eu continuo 2. Eu vou salvar o fade. Tá comigo aqui. Tá ok. Que foi, tá na biblioteca. Vai pra godpalish, fade. Vai pra godpalish. Biblioteca. Tá na biblioteca. Ele tá ali, vai procurar o fade. Vai procurar o fade. Me viu no 8, tá? Me viu no 8, me viu no 8. Vou ficar aqui perto da godpalish. Resetando selen no 2. Ok, o gen do 4 ficou quanto, Stanley? Tavam uns 60, 70. Tá comigo aqui no 7, tá? No 7? Eu pego de volta o 4. Vocês estão onde? Eu vou tentar ir pra godpalish do 6, tá? Eu vou tentar ir pra godpalish do 6. Você tá onde, ninja? Ninja tá 2. Ele tá comitando em mim ainda, tá? Vou pegar 2 com ninja. 70, 70, gen. Peguei a 4 de volta. Tá indo pro 8. Não, não, não. Desceu, desceu. Tá indo pro meio do mapa. Meio do mapa, meio do mapa. Sem heart beat mais. Se ele subir pro corredor, eu te aviso, Stanley. Eu posso passar pro save do Vand. Onde que é o gen, vocês sabem? Tem um gen no 8, um gen do 4. Paird, aqui no fundo, aqui no fundo, ali no 3. É o arruinado, era o arruinado, era o arruinado, era o arruinado. Tem a godpalish do 6, Stanley. Tem a godpalish do 6, Stanley. Fnp save do Vand. Ok. Exposed. Eu vou vazar daqui. Bora rushar o gen ou fade? Só rushar. Eu toco pro ninja se ele vim. Ah, tá indo você, ninja. Cuidado, cuidado. Consegue tirar o penchimento do 8? Tô do outro lado ali. Vou dar pra ele ver aqui, ó. É, espero o fade me resetar, mano. Ele... O Stanley, onde você tá? Tô no 1, tô no 1. Você ativa o perk da Rebeca lá, fade? Ativa, ativa. Eu vou pôr pela 6 aqui. Eu tô aqui no 1, oh, Stanley. Um fundo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá com o sprint, né? Tô aqui, ruim. É, os genes são... Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá dentro da sala, dentro da sala. Não, não, volta, volta, volta. Não, 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 volta, 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 volta. Posso salvar? Pode salvar, pode salvar, pode salvar. E pega o gen do 8 insta, pega o gen do 8 insta. Aqui atrás, aqui atrás do gancho. Beleza. Ok, tamo em 3. Não tem info mais, não tem info mais. Pode ser que ele venha aqui então, né? Tá te comentando, Stanley? Não, não, não tá comigo, não tá comigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pelo 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vou pegar o gen do 4. Ele veio pra mim. É uma palette meio ruim que eu tô aqui ainda. Consegue tancar, Fade? Consegue tancar? Nil, só dá W, só dá W. Dá W? Onde que era o gen, Stanley? Onde que era o gen? Onde que era o gen? Tamo no 4 aqui, tamo no 4. O Fade tá me resetando, mas ele vai ter que me tancar talvez. Tá, tá, tá. Mas ele tá com vocês ainda? Tá, 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 tá. Tá 70. Tá caqueando. Espera, espera... Pode gen, pode gen. Esse teu for, esse teu for. Ele veio 4? Possivelmente, possivelmente. Já demos pra ele livre, demos pra ele livre, demos pra ele livre já. Tá 4, tá 4, tá 4. Calma, ele não veio no gen, ele não veio no gen. Tá stealth aí perto. Fade tá terminando meu reset. Tá no gen, tá... Ele tá com nós aqui, tá com nós aqui, tá com nós aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá comitando, tá comitando. Duas kills? Tá, tá, tá comitando, tá comitando. Eu pego a janela aqui em cima. Fechou, ele tá comitando no stun in full. Tá comigo, tá comigo. Probe-se, probe-se. Vocês conseguem popar? Chegando a 70 gen. Tem um portão 7, tá? Portão 9 também, portão 9, mas... Beleza. Só vai, só vai. Ai, cara. Aqui tá, hein. Bora, bora. Pra abrir esse portão aqui também, né? Vocês tão abrindo já? Já abri direto, tá abri direto. Acho que dá tempo, acho que dá tempo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando no portão. Ô, feide, fica no spot. Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Trinta, 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 trinta. Tô pelo meio, tô pelo meio. Band, acho que tu sai por aqui. Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Tenta revelar ele qualquer coisa. Tá de novo, tá de novo. Tá aqui, feide. Trove o portão, 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 trove o portão. Tanca pra mim, tanca pra mim. O que? Porra! O que? Nossa! É isso! Caralho! Nice pra caralho! Caralho, mano! Meu Deus, cara! Nossa, que gelo do caralho! Mano, que sinistro que foi no portão! Caralho!